Tudo na vida passa Tudo que sobe e desce, tudo que vem tem volta Nada que vive, vive em vão Nem todo dia é festa, nem todo choro é triste Nenhuma dor sempre será Ei, ei, bandeira, pó que é bobagem Ei, ei, você me faz a cabeça Ei, ei, bandeira, pó que é bobagem Ei, ei, você me faz a cabeça Tudo na vida passa, tudo no mundo cresce Nada é igual a nada, não Tudo que sobe e desce, tudo que vem tem volta Nada que vive, vive em vão Nem todo dia é festa, nem todo choro é triste Nenhuma dor sempre será Ei, ei, bandeira, pó que é bobagem Ei, ei, você me faz a cabeça Ei, ei, bandeira, pó que é bobagem Ei, ei, você me faz a cabeça Ei, ei Ei, ei, bandeira, pó que é bobagem Ei, ei, você me faz a cabeça Ei, ei, bandeira pouco é bobagem Ei, ei, você me faz a cabeça Ei, ei